Oi, eu sou a Vanessa, fotógrafa do Quinto Andar e hoje eu vou mostrar para vocês uma casa na rua Isabela Torres Lobo, no parque residencial de Undiaí, em Undiaí. Aqui é a sala, aqui é a cozinha. A casa possui três quartos, sendo um deles suíte. Aqui fica o banheiro social, ele tem a pia com gabinete, espelho, box de vidro e chameleiro elétrico. Aqui possui um jardim de inverno. E aqui é o primeiro quarto. Ele já tem os armários embutidos. Esse é o segundo quarto. E esse é o quarto da suíte. Aqui é o banheiro. E aqui é a cozinha, ela também tem os armários embutidos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Para agendar uma visita pela plataforma online do Quinto Andar. Obrigada. E aí